Música Em cadeia 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 Música Música Sempre Doutorado Por aquele Que deveria Estar No teu lado Que não Falar 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 Dinheiro Música Falar Música Falar Falar Música Pobre, explodir o que temido na minha cadeia, Não por menos a sua família, que temido a humilhar e arrasar, Sendo também intimada pela sociedade e pelos poderosos, Que acredita mais na gordura do meu, na ressocialização. Diga-me, algo bom ser, Você também 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 Diga-me, algo bom ser,